Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta num episódio duplamente especial, aliás, triplamente. Por que será, hein? Triplamente. Triplamente. Bom, antes de eu falar em relação aos mistérios triplos, vamos aos nossos visos da casa. O primeiro e mais importante, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho. Isso daqui não é recomendação de investimentos, isso daqui é um bate-papo sobre assuntos de criptomoedas e áreas correlacionadas. E como o Marcelo diz de hoje, eu lembrei, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e eu consegui falar isso pela primeira vez. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, meus amigos. Tem mais algum recado? Ah, tem. Até hoje o canal está crescendo com a ajuda da sua contribuição. Tivemos um total de zero doações, segundo o extrato. Então, nós agradecemos. Dormimos com a consciência tranquila, todo dia, toda noite. Vocês não. É, vocês não dormem com essa consciência tranquila, segundo o Fagner. Ainda mais nesses dias frios. Eu estou passando frio, que eu esqueci meu casaco lá no carro. Mas, vamos que vamos. Vamos. Para se aquecer, você vai continuar coberto de razão. Exatamente. Segundo o Fagner, para me aquecer, eu vou continuar coberto de razão e vou mesmo, porque recebemos zero doações. Então, recordando, a chave do Picles é o e-mail do canal, que está na descrição de todo o vídeo. Vai cair na conta do Marcelo, que é o nosso co-host. E vocês estão se perguntando, cadê o Marcelo? O Marcelo está aqui, gente. Agora vocês estão se perguntando, por quê? Cadê as coisas? Cadê o convidado? Cadê? Apareci. Apareci. O homem está aí. Então, vamos falar dos mistérios, então? Sim. E por que esse episódio é especial? Três mistérios. Três mistérios, gente. Bom, o primeiro e mais importante, hoje é aniversário do Marcelo. Então, parabéns, Marcelo. Na verdade, vocês vão estar num delay de dois dias. É. Então, meu aniversário foi no dia 22. E o homem é tão sortudo que ele faz aniversário no mesmo dia do Bitcoin Pizza Day. E hoje nós vamos falar sobre creptomoedas, o Bitcoin especial, comendo uma pizzinha em homenagem ao dia. No dia foram duas pizzas. A gente está só com uma porque é inflação, né, gente? Então, sim, cortou o poder aquisitivo nosso para dar duas pizzas. Era para ser dois pedaços, tá bom, né? É, era para ser dois pedaços. A gente conseguiu uma pizza inteira. Olha só para você ver. E o... Esse é o primeiro... Terceiro. Terceiro mistério. Até hoje, gente, não se sabe quem é Satoshi Nakamoto e até hoje também não se sabe quem que é o Fagner. Eu falo dele toda vez aqui no meu bordão de entrada, né? Pode ir, Fagner. Mas o homem não quis aparecer de novo, não. Está um mistério até hoje. Vamos fazer o próximo futuro. É, vamos fazer. Quem é o Fagner? Um ser humano. Um androide. E eu mesmo cortando aqui, escondido de vocês. Um ciborgue. Um ciborgue. Um rapaz que está no metaverso, um inteligente artificial. Mistérios à parte. Mistérios. Nossa, eu falei sem parar por uns cinco minutos, né? Que que é isso, hein, Silvio? Mas tá bom, é esse mesmo. Eu tô uma metralhadora de palavras lá agora. É frio. Com frio. Eu tô falando pra que ser. Bom, mas vamos que vamos. Gente, Marcelo, você quer dizer alguma coisa? Fagner, você também quer dizer alguma coisa na entrada? Pra gente pegar as pizzas e comer? Primeiro eu queria dizer o seguinte, antes de passar a palavra ao Fagner, que é... Obrigado, Ciro. Obrigado, Fagner. Obrigado a todo mundo. É muito legal, realmente, o Bitcoin Pizza Day. Infelizmente, eu não fui o precursor dele, só bateu datas. Mas tudo bem, faz parte da vida. O universo conspirou pros dois se encaixarem no mesmo dia. E o que eu queria falar mesmo é, tá muito frio aqui em poste, Caldas. Frio pra caralho. Muito frio. Deu menos um. Então, porque eu desespero do Ciro. Porque realmente tá frio. Se ele não tá parando de falar, é porque ele tá frio. É que eu preciso que a gente tá assim, ó. Tá feia a coisa. Mas e ele... Ele não tá parando de falar, pra não dar hipotermismo. Páter, algum recadinho pra... Algum recado que eu tenha esquecido? Que eu sou lesado. Minha memória é tipo a da Dori. É... A gente tá marcando quem que não tá doando, viu? A gente vê quem que visualiza, quem que assiste, não doa. É... Acreditar no projeto, né? Sim, acredita. Acho que... A gente tá fazendo com muito carinho, amor. É um conteúdo muito bacana, é um conteúdo diferenciado. De uma forma diferenciada de falar também. Trazendo pessoas de vários segmentos pra tá falando sobre. Então, se a pessoa já é enterada com Bitcoin, ou se não é, né? Com criptomoeda. Ou se não é, fica fácil dela entender os procedimentos e buscando se aprofundar. Pode ser um futuro investidor, um futuro comprador. Mas aqui a gente fornece as ferramentas. Vai dar as pessoas que querem se aprofundar. ou não, né? Então, assim, curta, compartilha, escreva, ative o sininho e... vamos falar sobre o Bitcoin. Sim, sim. Antes de começar sobre o Bitcoin Pizza Day, Manda lá. O Elon Musk tá no Brasil e eu fiz um convite formal a ele ontem pra que ele participe do Bitcoin. Ah, eu vi. Então, quem sabe, daqui a manhã ele responde e fala assim, estarei aí para conversar com vocês. Ah, e só um... Teremos esse privilégio. Um complemento, você fez esse aviso no Twitter, né? No Twitter. Qual que é o seu arroba lá? É chave financeira. Então, gente, ó, dá um retweet, sai compartilhando, curtindo esse trem louco pra viralizar pro algoritmo do Twitter chegar até o Elon Musk. Exatamente, quem sabe ele falar assim, como eu vou ajudar esses meninos, esses meninos do interior, vou lá ajudar eles. É, ele já conheceu o interior de São Paulo e o exterior de Minas. É. Exatamente. É, ué. Ciro, então vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos. Por que nós temos um café e não uma cerveja? Porque tá frio, gente. Café é quente. Baguri, baguri. Nós quase viramos sulista agora. De tanto frio que tá aqui em poste, calma. Não, deu menos um esses dias. Menos um. No pico do frio, a hora que eu olhei, ela tem barato menos um, eu falei, quê? Voltemos, então. Não, a gente precisa fazer, Ciro. Na verdade, você tá aí, então, mas eu vou fazer essa pergunta pra você. A gente precisa fazer um bréio histórico antes de falar sobre o Bitcoin e o pizza day. Beleza. Vamos chegar no histórico do começo até 2010, que é quando aconteceu essa data. Essa data histórica? É, comenta com a gente. Comenta com a gente. Você fala de pegar a história do Bitcoin e chegar até 2010 no geral? Chega até 2008, começa em 2008 ali e vai. Beleza. Bom, pessoal, então, recordando a história do Bitcoin, o Satoshi, né, o misterioso criador, ele divulgou o white paper em 2000... Tá foda. Divulgou o white paper em 31 de outubro de 2008, Dia das Bruxas, eu diria que Dia das Bruxas, especialmente para o sistema financeiro tradicional, né, porque ele criou uma alternativa a isso. Será que ele pensou nisso quando ele divulgou? Eu acho que sim. Eu também, agora pensando nisso agora. Eu acho que sim. O website que veio aqui. Ele é bem espertinho, né? É espertinho. Eu acho que o cara conseguiu criar o Bitcoin, eu acho que ele falou, ah, vamos colocar nessa data. Nessa data para assombrar todo mundo. Mas ele criou isso e não disponibilizou o programa de início. Ele divulgou o white paper e o programa veio depois. 2009, foi a mineração do bloco Gênese, que ele deixou escrito lá a mensagem do jornal The Times, o segundo socorro que o governo estava fazendo aos bancos que estavam falidos em plena crise na época. Pizza de calabresa. Calabresa com cebola e umas azeitonas. A pizza do pizza dele foi diferente. Teve uns pimenta, teve uns trem lá diferentes, mas isso é nossa não. Quentinha, viu? Hum, tá quente. E aí, nisso, 2009, foram acontecendo as transações, o Ralphine recebeu, foi uma pessoa que recebeu o Bitcoin diretamente do Satoshi, né? E, nesse período, foi, a rede foi crescendo organicamente, os entusiastas foram se espalhando, o Satoshi ainda conversava com o pessoal na época, tal e tudo. Mas a história do Bitcoin Pizza Day, eu vou deixar pro Marcelo dar os spoilers dela. Spoiler não, tá? É algo interessante saber, porque enquanto ele conta, eu vou pegar uma pizza pra mim. Ah, malandrinho, na hora que eu ia comer a pizza, é espertinho. Na hora que ele for comer, eu vou chamar ele também aqui na bagaça. Se eu estiver mastigando, vocês vão ter que esperar uns minutinhos. O que é importante? O Bitcoin era uma moeda nova, uma moeda virtual nova, que todo mundo tava acreditando, mas era um projeto em que alguns entusiastas apenas acreditavam, o mundo em si não botava muita fé, achava que era um projeto mirabolante, como já existiram outros antes e que fracassaram. E aí chegaram e falaram assim, não, peraí, a gente precisa da escalabilidade nesse negócio. A gente precisa, pra que essa moeda comece a ter um pouco mais de força, nós precisamos começar a fazer com que ela seja aceita na negociação de produtos. Porque uma moeda, ela pode ser uma reserva de valor, mas ela se presta efetivamente, desde o início dos tempos, à troca. Ela tem que ser parte de uma troca. Se ela não for parte de uma troca, ela não serve pra nada. Então todo mundo fala assim, ah, o ouro, o ouro, o ouro, antigamente ele era parte de uma troca. Era trocado o ouro por mercadorias. E aí sim, depois disso, ele pode começar também a se tornar uma reserva de valor importante, que as pessoas guardam para armazenar. E isso serve com dinheiro, isso serve com sal, isso serve com milhares de coisas. É, teve um escândalo propriamente dito. Só uma curiosidade do meio do caminho, quem não sabe, gente, o Marcelo falou de sal, a palavra salário vem devido ao sal ter sido uma moeda a long time ago, não me lembro o período exatamente, mas serviu como dinheiro, pagamento. Mas pode continuar, só uma curiosidade que veio. Por quê? Porque não existia dinheiro na época. E eles precisavam de produtos que fossem duráveis por um bom tempo e que também fossem fáceis de serem carregados. Porque você não podia colocar uma laranja para ser produto de troca, porque a laranja estraga, o sal não estraga. Então o sal serve como esse parâmetro. E eles se entendiam, os grandes entusiastas do Bitcoin, que precisavam fazer isso com o Bitcoin. O Bitcoin precisava se tornar uma moeda aceita para a venda e compra de mercadorias, para a troca de mercadorias. Neste momento, já era em 2010. O Bitcoin já tinha avançado um bom tempo, ele já tinha sido demonstrado que ele era efetivo para ser trocado. Então ele saía de uma carteira, entrava em outra carteira e eles perceberam que o sistema do Bitcoin com a blockchain dele funcionava adequadamente, rodava bem, a moeda... Sem falhas até hoje. Sem falhas. Saiu um Bitcoin de uma carteira, entrava na outra carteira e todo mundo percebia isso. Na carteira própria, percebia que saiu um Bitcoin e o Ciro, que eu mandei o Bitcoin para ele, percebia que chegou um Bitcoin. Percebia depois de um tempo que estava lá ainda o Bitcoin, que ele não sumiu. Percebia que não voltou para a minha carteira. Então o primeiro momento foi muito para essa análise se o Bitcoin, se a blockchain do Bitcoin era algo seguro, algo que valeria a pena realmente caminhar nisso, porque todo mundo tinha esse receio. Imagina, você está em 2009, ali, acabou de começar o negócio. Você fala assim, mas será que esse negócio não vai ter fraude? Será que não vai ter furto? Será que não vai ter... É como eu fingir que mandei um Bitcoin e não mandei? Então isso também serviu no começo para essas provas. Um ambiente de teste. Um ambiente de teste. De aspas, né? É. Então todo mundo estava meio que testando. Ninguém conhecia muito o Bitcoin. E aí falaram-se, a gente precisa fazer essa troca. Resolveram fazer a troca. Várias pessoas tentaram fazer a troca. Mas, o que acontece? O Bitcoin Pizza Day, ele não começa no dia 22 de maio de 2010. Ele começa antes. e a gente conseguiu resgatar um pouquinho essa história. Mas antes da gente resgatar essa história, eu vou voltar para o Ciro para ele parar de comer pizza. Para que eu como a pizza? Estou maldoso. A pizza dele está ali e a minha já está indo embora. E para que também ele diga para a gente esse primeiro, antes de entrar nessa parte da troca, por que que era importante todo mundo entender que o Bitcoin era seguro? Por que que não tinha essa? Por que que não ficou? Porque assim, a gente vai ter essa moeda de troca, o Bitcoin existe. Por que que eles precisaram de um tempo, até entre eles, ajustando, a própria calibragem na rede, a própria mineração, a própria troca? Eu comentei um pouco que é seguro, mas por que que precisa disso, dessa segurança? Pode ser banal a resposta, mas é importante. E eu vou comer. E ele vai comer. Só uma, caso alguém esteja perguntando na hora que a gente revelar a pizza e esteja se perguntando por que estava faltando pedaços, é o mistério do Fagner. Ele já catou uns pedaços e está ali quietinho no canto comendo. Ou nós que colocamos lá fingindo, porque ele é uma máquina e ele não come. Também, vai que ele é a Skynet, né? Exterminador do Futuro chegou. A Skynet, inclusive, ri, gente. Ele está se rachando ali no canto, viu? Programação boa, nossa. Exatamente. Quem é a Alexa perto da Skynet? Mas, cara, respondendo a sua pergunta e contextualizando ela, eu vou falar agora como um leigo na época sem o conhecimento que eu tenho. Por que disso? Por que dessa segurança? Eu vou até fazer uma ponte com... eu não lembro palavras exatas. Uma ponte do... O Satoshi disse que a moeda fiduciária tinha uma quantidade de gente no meio dela de uma transação de uma ponta na outra para inspirar confiança e essa confiança foi sendo quebrada ao longo dos tempos. Depreciação de moedas, depreciação de banco central. Até os economistas brincam, né? O câmbio, em algumas vezes, não é um câmbio descontrolado, um câmbio deriva, né? Ele fica lá. O rumo que for está indo. Mas falando, eu contextualizando as coisas, eu concordo contigo, cara, do porquê se fazer isso é realmente colocar a rede à prova na época. Porque em 2010, eu não tenho números, mas não é o que é hoje. Nem um pouco. Não tinha nenhuma atualização grande, assim. as pessoas estavam começando a ouvir falar, até o Marco Túlio que veio aqui conversar com a gente falou que ouviu em 2010, né? 10 ou 11, acho que foi 10. Que ofereceram para ele comprar, ele não comprou na época, acho que até um mix de cripto, alguma coisa assim. E pensando na época, cara, eu diria que era realmente a ideia de se provar que o negócio funciona em escala global. em qualquer ponto, eu diria que seria isso. É o que eu mais vejo. Tiro, comenta com a gente porque na época... Tem uma outra parte da tua pergunta? Eu queria justamente essa segurança porque na época eram os computadores das próprias pessoas que mineravam, né? Sim, era uma mineração caseira. Era uma mineração caseira. E... Se você analisar, eram poucos os entusiastas também. praticamente... E entra uma coisa da época, por exemplo, eu estava em dois anos... A crise de 2008, em dois anos, eu não resolvo uma crise econômica em escala global. Você vê isso, vai da questão da desconfiança aumentar. Esse negócio pode ser pior do que estar aqui também, se você analisar contextualmente. E... Temos a questão dos atores da época que tinham conhecimento, eles falavam mal, principalmente bancos, né? Que desconfiavam, tem aquelas comparações, uma manchete do banco falando mal do Bitcoin e hoje sabe que dá certo falando bem. Então, tem esse contraste. Tem a questão da... Não tem uma infraestrutura industrial, como os mineradores industriais, que você bem recordou, era uma mineração muitas vezes feita em casa, transações em casa com o programa do Bitcoin Core lá, da época rudimentar, assim, as atualizações, tal e tudo. e até que, usando a expressão popular, até que a moda pega, vai tempo. Exatamente. Vai tempo. Vai um tempo. Depois teve o episódio de 2017, 2018, que quando ele deu o pico, deu aquele crash, aí todo mundo desacreditou de novo e o pessoal que tinha entendido falava, não desacredita que lá na frente vai fazer diferença e hoje faz a quantidade de produtos está saindo ligado a isso. O Jack Dorsey com a Block, o Jack Mallers com a Strike, acho que é esse mesmo, que integrou praticamente 80% dos Estados Unidos com pagamento em Bitcoin lá, quando ele anunciou na conferência em Miami. ETF de bolsa saindo em mineradoras listando ações, empresas em tesourão, Nubank, MicroStrategy. Ah, pessoal, tem uma correção que eu fiz aqui agora. E no Twitter, se não me engano, no perfil da QR Capital, eu disse quando comentava que eu me recordava que a MicroStrategy era a empresa que mais tinha Bitcoin no mundo, mas não, ela é uma das que mais tem. Em primeiro lugar, está uma empresa que se chama Bloco Alguma Coisa, então eu corrijo essa informação. Eu acho que o Jesse será uma coisa, uma abreviação assim? Eu não lembro. Ah, eu sou péssimo de nome. Nome e número. E aí é... Não é? A MicroStrategy está entre o top 5, por assim dizer. Eu faço essa correção, eu me confundi em alguns episódios anteriores. É... E eu diria que é isso, cara. Sim, e assim, vamos voltar um pouquinho. Você está em 2009, eu conheço o Bitcoin, porque eu entrei nesse fórum, o Ciro, um cara lá da Inglaterra, um cara da Ucrânia, uma galerinha. A gente é entusiasta, só que a gente sabe que o Bitcoin se propõe a ser descentralizado. Sim. Significa dizer o quê? Que não tem um ser ou um órgão centralizador do negócio. Ou seja, todo mundo pode ser em tese o Banco Central. Por quê? Porque a mineração, ela serve pra dar validação às operações. Então você faz isso da sua casa. Eu da minha casa e a gente entra numa rede e fala assim, todo mundo bateu a transação? Bateu. Então beleza, essa transação foi válida. Só que eu tô no meu computadorzinho, o ser o seu, o ser o nome dele, o Fagner no dele, cada um no seu computador rudimentar. Então cada um é meio que um banco central. Porque a gente tava dando validade a uma transação. Porque mesmo que naquela época a transação ainda não fosse feita por produtos ou algo do gênero, ela é feita entre pessoas. Então eu passava meu Bitcoin pro Ciro, passava pro Fagner, essa transação tinha que ser validada. E pra validar isso era o computador de casa. E na época, a cada 10 minutos, mais ou menos, criava-se 50 Bitcoins. Era uma quantidade grande de Bitcoins criadas, era 300 por hora. E aí você se pergunta assim, mas pra que serve isso se eu não posso fazer nada? Por isso que o Bitcoin Pizza dele é emblemático. Porque ele começa a trazer um outro lado pro Bitcoin, que é o lado de ser aceito como moeda. Porque dá pra fazer aquelas três funções da moeda que você comentou, né? Sim. Principalmente isso. Tentar a ideia de uma moeda da internet funcionar. Exatamente. E é muito difícil. Imagina, imagina você que trabalha hoje com alguma coisa. Você vai dizer, eu vou te dar uma moeda, imagina, porque hoje tá todo mundo, tá me virando meio que moda, criptomoeda, tudo, na época não tinha isso. e a gente não pode esquecer de que existiu um trauma no mundo que em 99, 2000 existiu a bolha, a quebra da bolha das techs nos Estados Unidos. Tinha muitas empresas tecnológicas nos Estados Unidos na época de 98, 99, 2000, estourando de arrebentado e ganhar dinheiro e de repente naquela época começou a quebrar tudo. As empresas tecnológicas começaram a quebrar, a falir, porque demonstraram que não eram sustentáveis. Então, 10 anos depois, vêm uma moeda digital. Todo mundo falou, meu, não serve pra nada. E esses computadorzinhos começaram a minerar e eles validaram e começaram a receber essas moedas. Era eu, você, qualquer computador simples. O Diego, que vendeu o computador minerado da empresa. Exato. Vendeu com tudo. É um negócio leve, fácil. E aí, agora eu vou fazer uma colinha aqui. A historinha do Bitcoin e do Bitcoin. A historinha do Bitcoin Pizza Day. Escuta aí, pessoal, vale a pena. Manda ver, sem problema. E vocês perceberam que eu tô comendo sem parar, né? O nome dele é Lasby. Depois eu pego o nome completo que eu esqueci o nome dele completo. Mas ele é um entusiasta do Bitcoin e ele, em 18 de maio de 2010, ao meio dia, fala assim, eu, não vou contar a história toda aqui, não vou só traduzir pra vocês. Eu quero trocar 10 mil bitcoins por pedaços de pizza. Ele falava, eu quero dois pedaços grandes que me dê sobra pro dia seguinte. E eu quero coisas como cebolas, pimenta, mushrooms, cogumelos, champignon, tomate, pepperoni. Alguém tá interessado em fazer essa troca comigo? Isso ele fez num site chamado bitcointalk.org que era um fórum de conversas relacionadas a Bitcoin. Ele lançou isso no site. Falou assim, eu quero fazer isso. Alguém é interessado? Dia 18 de maio. Grilinhos. tric, 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 tric. Passando aquele negócio rodando assim, que eu escrevi, como é que é aquilo? Em todo filme faroeste. Ah, é. Aquelas feno, né, rodando assim. Aquele feno rodando lá, assim, e o grilinho. É. Seis horas, sete horas depois, assim, essa, ele fala assim, alguém pergunta pra ele, onde você mora? Aí ele fala, eu moro em Jacksonville, Florida. É... Beleza. Aí alguém fala assim pra ele, pô, 10 mil, cara, hoje tá valendo 41 dólares, 10 mil bitcoins. Boa sorte em você conseguir sua pizza grátis. Por que que os caras falam pizza grátis? Porque ninguém bota feno no bitcoin. Exatamente. Era desacreditado. Fala assim, você vai trocar 10 mil nada por uma, por duas pizzas. Né? Fala um ótimo negócio pra você, porque não serve pra nada esse bitcoin ainda. E olha que a gente falando no bitcoin toca. Não é a gente falando aqui, na rua. é a gente lá dentro do fórum dos caras. E aí ele fala isso, beleza, aí eles vão conversando, tal, 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 tal. Aí chega no dia 22 de maio, esse, né, o Laszlo, ele fala assim, ó, só pra comentar com vocês, eu consegui, ó, foi dia 22 de maio, às 7 horas da noite. Ele fala, só pra comentar com vocês, só pra reportar pra vocês, eu consegui, tradar, trocar, 10 mil bitcoins por uma pizza. E aí todo mundo, parabéns, legal, tal, 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 e ficou nisso. Falaram assim, ó, tudo bem, né, é uma coisa interessante, é uma coisa legal. E aí o que ficou conhecido? Ficou conhecido como bitcoin pizza desde a 22 de maio. Aí chama Laszlo Hanieck, que ele é um programador da Flórida, mas ele não é, não é americano. só não lembro a nacionalidade dele, daqui a pouco a gente pega aqui pra vocês, e ele comemorou isso, porque foi emblemático, simbólico, muito simbólico. Muito simbólico, porque é a primeira transação que foi realizada, pelo menos a que se tem conhecimento, pode ser que tenha sido outras transações realizadas, mas não se teve divulgação sobre. É um reporte tão grande como essa, isso é verdade. E aí ficou conhecido como bitcoin pizza day. E aniversário do Marcel. Sim, aniversário do Marcel. Na época eu já tinha mais, eu já era recém, não era recém-nascido, já tinha umas idadezinhas aí. Quanto dia que ele ficou sem comer pizza? Exato, quatro dias. Deixaram a pessoa passando vontade quatro dias. É, e na conversa aqui, acabei não comentando, mas tem um cara que chega e fala assim, cara, eu pago a pizza pra você, eu pago no cartão, você quer? Aí, você quer você tá com fome ou você quer trocar por pizza mesmo? Assim, não, eu quero que alguém me dê pizzas por bitcoin. Então, claro que ele falou que ele tava com fome, deu aquela dramatizada toda na história. Aquela valorizada. É, é verdade. Só pra que todo mundo, nossa, ele tá com fome, coitado. Não, mas ele não queria a pizza por pizza apenas, ele queria fazer essa troca. Que era o que o bitcoin ainda não tinha conseguido. O bitcoin tinha sido trocado entre pessoas, mas não por produtos. Sim. Exatamente. Né? E pensando também na época, cara, dessa questão de pensar por produtos, ele tava nessa insistência dele nesse aguardo de quatro dias, que ele podia ter desistido na hora de ter comprado a pizza. Sim. O meu e até comprou. É, mas deixou lá, né? Uhum. Você pode se pensar também que ali era um início de um processo de, que a gente brinca na comunidade, né? De evangelização do bitcoin, porque ele insistiu pra tentar espalhar esse negócio. Ele insistiu sem dúvida alguma. Uhum. E teve paciência de aguardar. Então, eu diria que ele foi não sei se é mentalista a palavra certa. Persistente. Sim. É persistente. Ele é que ele dispôs no projeto e ele sabia que se o projeto não tivesse essa troca, ia morrer. Exatamente. Se não tivesse algo pra registrar, porque essa transação está registrada na blockchain, né? O risco da dificuldade de adoção futuramente talvez seria maior. Mas como eu tenho esse evento simbólico, então as coisas mudam muito de figura. Porque... É a cebola. É a cebola. É a cebola e o frio. Porque assim, né, Ciro? Por exemplo, hoje o bitcoin está super caro. Sim. Mas por que está super caro se as pessoas compram o bitcoin e reservam o bitcoin? Porque elas acreditam que no futuro ele vai servir no mínimo como lastro para trocas. Sim. Vai ser uma forma de falar que aquela troca tem algum valor. Sim. Porque senão o dinheiro só tem validade ou a mercadoria ou o produto só tem validade pra gente se ele serve pra troca. Se ele serve só pra armazenamento ele não serve como esse valor fiduciário que a gente tanto busca. Ele serve como um produto só. Um quadro não serve pra ser trocado como moeda. Serve pra você adquirir e ter o quadro pra si. Mesmo que ele seja muito valorizado. Você não vai pegar 10 quadros picados pra servir de troca porque o povo morre de fome. Mas você pode pegar o bitcoin e a esperança de todo mundo é essa que ele comece daqui a pouco a ser efetivamente essa troca de mercadoria por bitcoin ou por outra moeda lastreada nele. Sem dúvida alguma. E é isso que ele também buscou naquela época. Isso que ele também buscou naquela época e hoje a gente brinca sempre com as atualizações de valores do bitcoin eu lembro que o ano passado se não me engano quando aconteceu o bitcoin pizza day tava no pico algum dos picos de valorização as pizzas saíram por 2 bilhões de reais. Se uma pessoa não vendeu os 10 mil bitcoins na época ela seria um bilionário mas se ela vendeu por um preço que era atrativo pra época depois deixou de ser bilionário. E detalhe às vezes nem vendeu tem o risco de desperdício da chave privada que eu não sei se perdeu ou não essa parte da história eu não conheço ninguém mostrou essa pessoa não fala qual o nome da pizzaria o dono da pizzaria também não fala se tem no bitcoin porque vamos voltar um pouquinho vamos voltar em 2010 tava 41 dólares 10 mil bitcoins certo significa dizer que um bitcoin na época valia 0,004,1 centavo de dólar então não valia 0,004 0,004 0,004 então não era nem um centavo de dólar não, meio centavo de dólar meio centavo é, meio centavo isso nem meio centavo era 0,04 centavos isso 40% de um centavo ou seja aí não valia nada você comprava era irrisório com um dólar você comprava duzentos bitcoins mais de duzentos bitcoins mais de duzentos mais de duzentos sem dúvida alguma então era uma época que o bitcoin já tava valendo muito perto do seu início mas não se valia nada ainda aí a pessoa trocou hoje o bitcoin tá, né tá nesse em tese a gente tá dizendo se tá ou não nesse bear market né que é um mercado de baixa hoje o bitcoin tá valendo mais ou menos cento e cinquenta mil em torno de trinta mil dólares por aí depende da cotação do câmbio trazendo pro real dez mil bitcoins equivaleria hoje a um bilhão e quinhentos milhões de reais ou seja essa pizza teria esse valor as pizzas, né foram duas foram duas foram duas então mesmo que for uma é muito dinheiro é muito dinheiro ou seja duas pizzas por um bilhão e quinhentos milhões mas foi o que o Ciro comentou mas o pico histórico do bitcoin é trezentos e sessenta mil reais mais ou menos significa dizer que a pizza na época dos trezentos e sessenta mil valeria três bilhões e seiscentos milhões de reais duas pizzas aí você fala assim nossa que loucura meu Deus se eu fosse o dono eu tava bilionário agora a gente vai entrar nesse ponto que eu quero perguntar pro Ciro e quero que o Ciro seja bem honesto e franco com a gente virando a página é vamos lá Ciro agora você bem honesto lembrando você não só com a cabeça de hoje mas com a cabeça também de dois mil e dez recebendo dez mil bitcoins por duas pizzas você é o dono da pizzaria valia quarenta e um dólares dez mil bitcoins beleza você recebeu tá tudo certo você tá trabalhando no mês seguinte não sei se é mês seguinte tá gente é só um exemplo no mês seguinte você percebe que os dez mil bitcoins estão valendo cem dólares você venderia os cem os bitcoins ou você manteria em carteira e rodaria eles back in time volta pra dois mil e dez vamos colocar hoje todo mundo tá guardo lógico vamos voltar que o Marcelo falou um ponto importante que eu vou ele falou um ponto importante eu vou acrescentar outro voltando no tempo dois mil e dez o Ciro com toda a sua beleza que você está vendo nessa câmera estava com quinze anos na época eu diria eu já era curioso com coisa de internet isso é verdade sempre fui mas nesse exemplo que o Marcelo falou dez mil bitcoins valendo quarenta e um dólares no mês seguinte por exemplo valendo cem dólares ou um pouco mais mais que dobrou mais que dobrou se você pensar é eu na época com o que eu tinha de conhecimento realmente eu teria vendido porque pensa bem dobrou mas imagina a sua idade hoje mas sem o conhecimento de hoje pode na minha idade hoje sem o conhecimento de hoje é lá em dois mil e dez eu vou supor você tem vinte e sete anos não os quinze porque os quinze você vai às vezes torrar pra balada mas tem vinte e sete anos tem trinta anos tem quarenta anos entende só que mais que você entendesse pela mentalidade e a mentalidade da época independente da idade é eu acredito que também outras pessoas não sei o que eu teria vendido teria cara teria 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 porque teria porque é o seguinte o projeto tava muito no começo a ideia até você cravar a ideia de que você tem que você tem que comprar bitcoin e não vender ela demora a pegar porque o sistema fiduciário ele vai aquela avalanche pra desacreditar então por exemplo um outro exemplo hipotético eu não vendi pelos cem dólares eu falei deixa eu dizer por um tempo vamos ver o que eu faço isso que eu ia perguntar a minha próxima pergunta seria essa vamos imaginar que você não vendeu passou mais três meses tá quinhentos dólares sim e aí teria vendido teria aí você não vendeu tá mil dólares mil dólares teria vendido na época quarenta mil dólares significa dizer que você tem dez mil dólares de quatro quarenta e um dólares você foi pra dez mil dólares é muita coisa você não venderia na época nessa mentalidade sem saber que não deveria se vender eu teria vendido um bitcoin teria um dólar na verdade né é aí dez mil dólares é eu vou falar essa conta total mas vamos colocar por um bitcoin depois a gente traduz então um bitcoin valia zero zero cinco quatro um quatro um é quatro um centavos aí ele foi pra um dólar ou seja ele saiu de menos de um centavo e virou um dólar ele subiu mais de cem vezes só aí a valorização é grande então de quarenta e um dólares você recebeu você tinha dez mil dólares isso você venderia? na época sem saber os fundamentos de tudo venderia muita gente fez isso e sabendo os fundamentos de tudo você venderia pelo menos parte? não nada? você guardaria todos? hoje com o que eu sei não se ele chegou a trezentos mil dólares você venderia? não pra que vender? você pode dar uma garantia você sabe que ele pode valorizar pode aí volta naquele primeiro exemplo de quarenta e um foi pra ser idoso ele pagou o capital pagou o júri e sobrou então a operação é a mesma mudando o valor eu falo que as vezes a pessoa venderia parte também vamos supor é vamos supor que ela precisa se capitalizar na hora pra que que eu vou viver essa vida que eu tenho se eu posso com três bitcoin virar milionário e fico com o resto é é algo que você tem que se colocar na balança também pra que que eu não vou viajar pras maldívidas pras maldívidas né pras maldívidas pras maldívidas já tá exato é porque você vai pra lá você também ganha uma dívida gigantesca eu não sei o que o pessoal vai pra lá as maldívidas boa Marcelo você vai pras maldívidas e aí você pega um diário lá de cinco mil reais eu quero ir pra maldívida não tem bitcoin você vai vender um bitcoinzinho pra ir pra maldívida lá tirar umas fotos e pá postar no insta a questão é será que você não vai tirando parte do seu capital e gastando é tentador porque quando você vê a valorização do cub você vê aquele numerozinho lá você fica vento, vento, vento vento, vento os 10 mil valeriam quanto? hoje? é nenhum outro ele pega 2018 ah valeria milhões milhões dependendo da época de 2018 2018 foi o crash é porque ele deu prejuízo em dois anos só 2018 e 2013 o resto é só o gráfico vai só pra cima 18 estaria valendo as duas bits estariam valendo milhões milhões é, ainda seria caro ainda seria caro ainda seria caro vende uma das bits guarda e vende uma das bits e guarda outra exato, você vende 5 mil bitcoins é porque você fala assim por exemplo ah tá porque gente vamos imaginar vamos ser bem franco é uma moeda que até hoje ela é questionada sim é muito questionada até hoje ela passa por um teste de estresse todo dia todo dia e assim e não só o hoje né agora pegando para um outro lado a coisa está tão volátil que assim o que acontece o Elon Musk veio para cá para o Brasil aí 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 entra até na parte da questão do ídolo vocês vão poder até falar com muito mais propriedade é teve o caso que parece que algumas comissárias de bordo relatou o assédio do Elon Musk com elas assim teve o caso a suposição que isso aconteceu não foi investigado não foi apurado não durava apenas saiu essa notícia em todo lugar em todo lugar as ações da Tesla caiu 8% sim em coisa de segundos a palavra que aconteceu e o SPA caiu então assim não espera uma apuração não espero não estou defendendo o ato até porque a gente nem sabe a gente não sabe os detalhes mas assim assim como um todo não se espera mais a apuração soltam a manchete a manchete coordenatória de uma vez uma coisa que me irrita muito aconteceu isso 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 disso pulando entendeu não tem a apuração do fato pra soltar a matéria com um teor concreto não tem mais jornalista é que buscava a veracidade da informação é fulano diz que pronto já bastou ali pra ou pra vanglorial pra acabar com a carreira do cara isso é verdade então assim com essa volatilidade toda não sei nem se eu falei certo sim falou sim como que lida com isso também porque de repente você tá ali fazendo uma reserva aí de repente soltam uma nota dessa peraí e agora o que eu faço pra onde que eu vou eu espero a resolução pra ver se vai cair mais ou pra ver se vai voltar ao normal a gente tem uma pista a gente tem uma coisa nosso ser humano nós seres humanos isso é já comprovado cientificamente se eu ligar pra você e falar assim Fagner eu arranjei um método pra gente ganhar cem mil reais te liga cinco horas da manhã você fala assim pô Marcelo você não podia ter me ligado às oito às nove claro que eu tô feliz vamos ganhar cem mil reais mas se eu te ligar cinco horas da manhã ao invés de te ligar cinco te ligar às oito quer dizer e fala assim Fagner você acabou de perder cinco mil reais você fala assim porra mano por que você não me ligou a cinco que merda eu perdi cinco mil reais nós seres humanos não aceitamos perder não a gente nem liga muito de ganhar mas perder pra gente é quase inaceitável então essas por exemplo o bitcoin ele vai oscilando mesmo que ele oscille pra cima ele faz assim é pra cima montanha russa mas é assim aí você tá com o negócio lá ai meu bitcoin tá valendo um milhão de reais bum caiu pra quatrocentos mil você entra em desespero sim assim meu deus nossa se tivesse vendido com um milhão de reais eu tava com um milhão de reais pum você vende você vende pra tentar amargar algum lucro pra não ter menos prejuízo exato então as vezes a pessoa que tem os dez mil bitcoins ele foi vendendo não na alta ele vendeu na baixa aí entra aquele meme né na hora que tá na alta tá aquela fila gigante pra comprar mas na baixa ninguém compra né todo mundo tá vendendo é porque você tá com medo aí por exemplo bateu trezentos e sessenta mil reais o cara olha e fala assim nossa eu tinha três bilhões na minha conta agora eu não tenho agora eu tenho um bilhão meu deus o cara entra em parafuso entra entra mesmo porque ele tem que ter uma tranquilidade muito grande e aí isso é o negócio da própria ação da Tesla por que que ela cai tanto é medo daquela informação ser verdadeira e aí como a empresa vai cair trinquenta por cento os caras já vendem antes fala assim vai que é verdade então eu já tô vendendo não mas pera aí eu nem sei se é verdade ou não não mas eu já tô imaginando e supondo o que é e se for vai cair muito então eu já vendo antes pra não cair muito e eu não perder demais esse é o desespero de mercado que nunca deveria ser tomada essa decisão precipitada mas é o que mais acontece todo dia concordo plenamente e acontece todo dia e detalhe entra uma coisa que a gente fala muito aqui essa queda ela só acontece se você fazer a operação porque caso contrário é só mudança contábil mais nada é que na verdade é aquele negócio que você fala aguenta o coração um pouco aí é que na verdade a gente e aí a gente não tem essa noção mas por exemplo o imóvel que você tem e quer vender ele oscila todo dia de preço todo dia todo dia o seu imóvel a sua casa está oscilando de preço é porque não tem um contador de preço de imóvel exatamente não tem todo dia um cara colocando batendo no teu imóvel o preço dele batendo no teu imóvel isso é verdade porque todo dia o seu imóvel por exemplo ah meu imóvel vai de 200 mil será que vai de 200 mil às vezes teu imóvel hoje vai de 199 mil porque diminuiu o poder às vezes no outro dia vai de 201 no outro dia 190 porque teu imóvel ele não vale o que você quer ele vale o quanto paga exatamente e de repente acontece um fenômeno da cidade que não é diretamente relacionado com você afeta vamos por um posto IPTU aumenta o preço do imóvel vai subir ou vai descer depois dessa aí mudança de plano diretor aumenta o valor da sua área lá do valor venal do seu imóvel é por exemplo o imóvel vai cair mudou o plano diretor tal área é residencial agora vai poder ser só comercial é carimbo o imóvel todo dia o problema é que a gente não vê não vê e aí isso traz pra gente uma tranquilidade então por exemplo às vezes você fala assim ah eu tenho um imóvel que vale 300 mil reais aí você está querendo vender porque está apertado você vende por 250 você tomou quase 20% de prejuízo ali e é muita coisa de 20% só que você não percebe isso porque em tese o imóvel ele não tem esse carimbinho toda hora de preço exatamente e uma coisa que tem que se recordar também Marcelo a gente fica vendo tipo assim 250 mil 300 mil mas o mais importante além dessa diferença é a porcentagem sim a porcentagem é praticamente o que manda é por exemplo igual aquele exemplo duas pistas 41 dólares 10 mil bitcoins 100 dólares a porcentagem é mais de 100% de lucro ali 100% de lucro a gente se a gente pensa nossa de 41 para 100 60 dólares nossa é mixaria mas se você pôr na porcentagem mamma mia e vamos virar os Estados Unidos também Brasil a gente tem inflação de 10% taxa selica 12 quase 13 vai para 16 volta para 14 vai para 2 Brasil é assim Estados Unidos não agora está um pouquinho assim por causa do Covid mas Estados Unidos a taxa de juros é muito baixa 1, 2, 3% ao ano eu acho que foi até negativa é praticamente no mundo todo é esse percentual quase que ao ano são raros os países o Brasil tem o juro real mais alto do mundo o Brasil é um custo gigantesco o resto é tudo imagina você que coloca o teu dinheiro no tesouro americano você coloca 100 dólares depois de um ano você vai ter um dólar um ano 100 dólares virou 101 porque é 1% ao ano é de repente você tem 40 dólares virou 10 mil gente ó vou ser bem sincero só umas pessoas muito sei lá sangue frio porque normalmente e assim e todo mercado todo mercado todo educador financeiro todo mundo fala assim realize parte do seu lucro realize parte do seu lucro então vou por exemplo 10 mil bitcoins a 10 mil dólares pô vende 10 bitcoins pelo menos 100 bitcoins mil bitcoins se você valorizar mais você vende mais mil mais 500 mais 100 não fica armazenando indefinidamente esse negócio então você também teria vendido parte dos 10 mil teria eu acho que tem um 2 hoje até porque assim pensando justamente nesses altos e baixos mas que os baixos nem são tão baixos assim vai ser praga assim geralmente quem não sente tanto esse impacto de queda do bitcoin é quem pegou isso e investiu em outras coisas é que precisa ter eu acho que não sei por causa do Marcelo você que falou nunca destinar todo o teu investimento num lugar só foi o Marcelo de diversificar não e detalhe por exemplo essa queda de ações da Tesla lógico que a Tesla tem mecanismo de defesa pra uma queda de ações a votadora mais valiosa eles não são um ponto pra ela na verdade não muda muito não também não não muda muito muda com o rapazinho ali do do interior muda pra nós aqui em post-caldos passando free com ações da Tesla isso muda mas aí ele tem que entrar com essa mentalidade que a gente tá comentando do cara do bitcoin que entrou lá no começo ele tem que acreditar na empresa tem que botar um pouquinho de fé ele não tem que acreditar na valorização da empresa mas sim na própria empresa do leite né é o que todo mundo fala se for tirar o dinheiro não tira o dinheiro do leite tira o dinheiro da pinga digamos assim aquele dinheiro que você ia gastar comprando uma pisa uma cachaça usa ele não tem o dinheiro do seu dia a dia pagar suas fontes dinheiro que você pode perder porque é um dinheiro que você pode ah eu vou comprar vai que eu comprei a 150 nossa eu acho que bitcoin agora chegou no piso dele pra esse momento que é 150 mil ah não desce mais que isso vou investir comprei um vendo meu carro e coloco lá quando esse negócio vai pra 100 por quê? porque a gente não tem essa capacidade de prever futuro com tanta certeza é aquela coisa você vai fazer um atletismo de capitalização que você resgara em 5 anos é mas bom ao invés de pegar isso posso investir sim porque aí por exemplo vai você vender teu carro mas eu preciso no ano que vem de um carro novo exatamente você fala assim não eu vou vender meu carro e colocar lá em tese a gente acredita que vai voltar pro 150 200 400 1 milhão mas isso num longo prazo que não se sabe qual é esse prazo mas é uma crença também tudo leva a crer que aí você coloca teu carro lá o Bitcoin é 150 vai a 100 você precisa comprar outro carro você sai de um carro vai pro carro pior e você queria ir pra uma BMW lascou justamente porque a galera caminha com esse amor e assim o que acontece quando teu carro você vendeu tava 150 foi pra 100 você desespera você caminha no amor de querer ficar rico logo eu vou ficar sem carro e aí bate teu desespero que você faz você vende uns 100 mil e fala eu odeio o Bitcoin é perdi dinheiro nesse negócio perdeu porque você não soube a forma de investir nele é aquele dinheirinho que você não precisa que tá boa cara você é uma dona de uma pizzaria você dá pizza pra pessoa que tá na rua passando fome tá bom troca por esse trem aí tá tudo certo eu não tô vendendo minha pizzaria por ele por isso eu tô vendendo duas pizzas da minha pizzaria que produz 400 pizzas por dia por isso que duas vai ser indiferente no caso eu perco pizza massa toda hora tá tudo certo eu acho que o principal é entender esse processo você não vai arriscar tua vida ali na ação tem tem sim tem é porque é opa caralho é tem chance de sair triste é você tá você tá dando um all in ali no jogo a sério a gente não sabe justamente por causa de todo esse contexto que a gente falou que é é boato de mercado manchete tendenciosa boicote tem esse nome de coisa então é é você investir o que você sim o que não vai te trazer risco é o mais seguro e aquele negócio por exemplo você tem 10 reais pra investir você não vai investir os 10 reais em bitcoin você vai investir um percentual dos 10 reais porque você vai colocar os 10 reais em tesouro direto em cdb e tal é você fraciona o valor investido e dos 10 reais um pedacinho vai pro bitcoin tá tudo certo aí sabe eu perdi esse pedacinho beleza beleza não você perdeu o pedacinho não perdi uma perna exatamente é é só cortei o dedo é sabe às vezes foi só um arranhão e tem que arriscar as coisas senão não tem jeito é porque realmente às vezes por exemplo aí você colocou no cdb hoje tá rendendo quase 3% ao ano é praticamente mais de 1% é muito mais e pouco no invés de te deixar milionário digamos assim não esses juros não te deixam milionário aí você coloca um pouquinho bitcoin e depois de um pouquinho do bitcoin virou mais do que aquele cdb que era a maioria do seu capital ah foi até que muito horrível que é igual ao trabalho né igual ao trabalho até porque a vantagem também cada um gente cada um faz investimento onde quiser exatamente uma das vantagens do desses novas formas de investimento é que vamos supor cdb é 3% ao ano mas não acompanha a inflação sim não você perde a inflação não e o pca do mês passado ou desse mas tá valendo 103 mas a inflação no decorrer daquele ano foi pra 110 então você perdeu 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 agora nessa questão da criptomoeda pode ter um boom você falou nossa 100 virou virou 10 mil virou 10 mil não e o detalhe da inflação que você lembrou a gente tem um o índice questionável do ipca né porque ele é troca o que entra na composição constantemente eu tenho a inflação tipo 10% tá mais hoje né mais de 10 mas tem coisas que já passou desse 10 então nem o cdb os 12% paga ainda ainda tá torrando dinheiro carne é um exemplo clássico e é tão bom e o trem tá um absurdo carne não subiu 10% muito mais se tiver subido 10% até vai né você tá até feliz tá até feliz mas o trem disparou gasolina não subiu 10% não o trem pessoal subiu 18% exatamente fazer barba ficou mais caro 18% e a inflação é quanto 10% 10% então não tô entendendo é porque tem um tanto de coisa lá dentro junto que que faz o é o o que que eu ia falar gente eu vou lembrar não lembrei não aí voltando então pra esse negócio ah lembrei daquele negócio que você tava falando aí eu falei falei que não ia lembrar lembrei daquela questão de fracionar os 10 reais investidos ô Leandro fala Leandro tem uma pizza aqui pra você pega aqui cara bitcoin pizza é do bitcoin pizza tem que comer não quer aparecer né malandria eita nós mas é você não vendeu bitcoin então né não comprou pizza com bitcoin nem nada do gênero tem que pegar a orientação de vocês ah você tá no episódio certo mas o que eu tava falando cara que você falou de fracionar os 10 reais de exemplo lá que você falou isso me lembrou em relação até ao bitcoin agora foi que o César comentou com a gente quando ele estava naquele processo de reestruturação dos investimentos da clínica tipo o assessor de investimentos dele lá o Rodrigo falou assim põe um pouquinho tipo 3% não lembro quanto que era em bitcoin aí colocaram de repente foi o que ele comentou viu que ele tava disparando a porcentagem pequena disparando em relação aos mais conhecidos aí foi que chamou a atenção o que que tá acontecendo aqui eu preciso saber o que é era 3% 4, 5, 10% 15% mas peraí tinha 3 virou 15 eu não coloquei eu não apertei mais só virou isso exatamente é aquela questão de você diversificar pra conhecer e o que você tem segurança que precisa de dinheiro você realiza o lucro igual você falou mas tem coisa que você não vende hoje você vende seus bitcoins ou não não mas se ele bater muita eu vendo um pedaço um pedaço você vende porque eu não vou ficar com ele eternamente uma hora eu vou vender parte dele mas é a poupança do futuro Marcelo da aposentadoria então essa cada saturno vale um real sim não mexendo com a cabeça do homem agora agora acho que ele vai nem vender parte já vendi já vendi até antes valendo 50 reais eu tô vendendo não mas assim eu Marcelo acho que realizar parte do lucro faz parte também não faz sem dúvida alguma é impossível não realizar porque imagina o seguinte senhor por exemplo hoje eu tô passando perrengue ah mas eu vou guardar pra daqui a 30 anos eu vou ter uma cara eu vendo o pedaço hoje saio um pouquinho do perrengue vendo e o detalhe cara eu vendo tipo uma coisa esse tipo de cartão de crédito assim eu vou eu vou usar a minha reserva pra sair do perrengue mas só que é um dinheiro que eu não botei de volta ao invés de usar pra investir em um outro produto sim é faz sentido pode também o ideal é esse porque a gente tem é o que o pessoal fala a gente já faz de acumulação é que em tese é aquela fase que você troca produtos no máximo no máximo por outros produtos mas pra não usá-los sim né mas eu trouxe esse lado porque as vezes a pessoa precisa né é não também aquela coisa nossa eu tô com sei quantos bilhões lá guardado e tô devendo um cartão no cheque especial é é verdade tem esse risco ou não tenho dinheiro pra pagar uma conta de luz direito tem que não, então peraí calma e assim hoje hoje 22 de maio 2022 tipo se abrir a boca e falar nossa tô querendo vender tanto bitcoin a transação é feita na hora na hora na hora existe o comprador assim tá mordendo a língua e vai lá pra comprar ah, você encontra no P2P você encontra no P2P vamos falar aqui é vamos falar aqui do exemplo aqui o Marcel falou que realizaria parte dos lucros do bitcoin dele eu poderia ser um compraria dele é sem passar pela corretora ou ele faz o saque dos bitcoins do corretor pro meu endereço eu pago ele em dinheiro isso no P2P mas você pode fazer isso por corretora é então por exemplo hoje você vai lá no mercado livre e você compra 10 reais de bitcoin aí você vai vender você vende por ele também é e o próprio mercado livre ele tem um controle disso ele mesmo que você vende e cobra às vezes dele não é nem de o terceiro faz e cara você falou num ponto interessante tem uma polêmica que eu vi na internet a Nubank quando resolveu divulgar que estava liberando investimentos em criptomoedas eles proibiram o saque a galera já não gostou porque eles falaram que era bitcoin fictício pelo fato de você poder fazer o hold e aí parece que a imagem que divulgaram pra promover era um tanto do cartãozinho lá do roxinho fazendo um triângulo assim dava a sensação de ser uma pirâmide a jogada de marketing não foi boa você viu isso Fagner? não foi boa mas não sei o mercado pago eu não sei se já liberou pra fazer o saque externo eu acho que é novo a maioria não por exemplo 99 também não liberou não né não e as vezes e quando libera as vezes coloca uma taxa absurda pra desestimular a tirar né e isso eu acho muita muita sacanagem cara pra ser sincero porque você fica meio preso àquela corretora é você fica preso e aquele negócio os bitcoins não são seus porque você não tem a chave isso isso me entristece pra ser sincero que é um problema mas você consegue comprar e vender na hora que você quiser sim na hora que você quiser isso não tem problema você abriu a boca pra vender tem gente que nem compra tem perto do Michael Saylor então ele vem aqui compra o doce na hora é mais tranquilo você ter o bitcoin do que você deve ser pra um apartamento sim é por facilidade de venda sim por facilidade de venda por facilidade de transporte é você quer vender entre nações é você quer vender você vende na hora que é o que todo mundo comenta claro que tem todo mundo tem que analisar mas comenta dos fundos imobiliários e dos apartamentos com 10 reais eu compro na bolsa de valores fundos imobiliários que me dá 10, 11 centavos por mês 10, 11 centavos é 1% se você pegar um negócio de 100 mil reais você vai ganhar mil reais se você pegar um negócio de 300 mil reais você vai ganhar 3 mil reais dificilmente um apartamento de 300 mil reais você aluga por 3 mil reais mas você ganha 3 mil reais todo mês na bolsa isente de imposto de renda e na hora que você quiser vender tá vendido a liquidez é rápida a liquidez é dia mais zero é um dia um dia dia mais um dia mais um entendi então você vende hoje mais um no outro sim 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 em dois dias você tá no dinheiro na sua conta isso não precisa barganhar o que você coloca risco é da volatilidade do mercado se você vender no mercado de baixa você pode vender mais barato é e é mercado tradicional alto e baixo o que a gente conhece no dia a dia ah mas vale a pena cara tem gente que ama fundo imobiliário tem gente que ama imóveis né porque na verdade o imóvel tem uma valorização também o imóvel dependendo do local pode valorizar mais que o fundo só que tem o negócio do aluguel o fundo imobiliário é aluguel né de um modo geral ou ele é aluguel ou ele tá vendendo certificado de recebíveis então e detalhe você tem que avaliar também que foi que a pandemia ensinou como vai se comportar os fundos depois que teve esse esvazio de por exemplo escritórios de empresas as empresas corporativas muitos fundos tinham a rentabilidade baseada nisso por isso que é importante você ter no salão do fundo que você tá comprando exatamente teria que ser um fundo mais estável nem que te pague um pouco menos às vezes você compra fundo de galpão logístico o cara aluga pro Magazine Luiza pro Mercado Livre e vai colocar as mercadorias lá mas pô em tese esse mundo vai caminhar nesse sentido mesmo sempre vai ter um galpão vai precisar de galpão logístico cada vez mais ó vou comprar de agência bancária aí você analisa tá em tudo virtual a tendência é a agência diminuir de tamanho vale a pena você tem que ter senso crítico também na hora de você investir igual você vai investir num imóvel ah eu tenho 300 mil reais vou investir num imóvel vou investir em imóvel aonde? num bairro lá sei lá onde com esse futuro ruim super violento pode mas ou por exemplo algumas pessoas falam ah não gosto de fundos que tem ligado ao agronegócio mas se você for analisar o agronegócio é a base de tudo primeiro que fornece a matéria pra indústria depois eu coloco comida na mesa não estou questionando a parte complicada da coisa estou falando que a base é o campo no Brasil tem duas coisas que são super incentivadas absolutamente incentivadas que é o agro e construção civil o Brasil nunca vai deixar de ajudar subsidiar agro e construção civil não vai principalmente agro não vai se o governo precisar tirar dinheiro de algum lugar vai tirar e colocar no agro vai mesmo porque ele sabe que o agro precisa fomentar e assim independentemente da questão ambiental sim não é na polêmica a questão de que sempre vai ter rentabilidade lá o cara vai subsidiar trator vai subsidiar empréstimo vai subsidiar trocentas mil coisas é só você olhar o preço da saca de café hoje e se o governo precisar ele vai segurar vai mexer nesse negócio porque ele precisa de comida é e no Brasil é um motor gigantesco e a tendência é que se a gente continuar caminhando com baixa industrialização e a gente está a gente vai vendo o gráfico do PIB a parte da indústria está diminuindo cada vez mais e a do agro crescendo e a do agro crescendo ou seja o Brasil está virando um país de comida país de comida mas aí entrou adendo da comida já que absorveu toda a tecnologia sim nessa produção mas não necessariamente tecnologia feita no Brasil sim sim não sim está virando um país agroindustrial no sentido do a agricultura sempre está ligada à indústria mas a que você falou a indústria separada que não tem nada a ver com o agro está só diminuindo então ah vou investir em fundo imobiliário agro veste veste parte o campo nunca vai deixar de existir dessa parte sem dúvida alguma ah é tem quebra de safra tem esse negócio mas são seus riscos né igual quem resolve plantar tem seus riscos se você resolve empreender mas gente resolve fazer um podcast tem seus riscos tem seus riscos tudo tem seus riscos mas voltando e isso me lembra de vocês contribuírem para o podcast porque estamos com um total de zero doações ou seja risco de 100% do negócio para nós risco de 100% do negócio aí cadê o papo de cripto para você pesquisando no youtube acabou ninguém doou você passou frio passei frio não passei fome hoje não é fome não não passei fome não passei frio você acha que para o bitcoin pizza daí acho que está interessante fechar o script tudo bem deixa eu ver se estou recordando de mais alguma coisa para falar no momento não Fagner não acho que a pergunta acho que é para o próximo programa vamos fazer agora vai lá basicamente a mineração a guerra tecnológica que tem na mineração pegando da época do pizza day do comecinho você conseguia fazer a mineração no 3,2,5 ali no DOS é é é por que que avançou tanto é questão de velocidade de mineração é questão de poder ter a chance de conseguir minerar mais o que fez dar esse boom que hoje resultou no preço que estamos de equipamentos eletrônicos eu respondo você responde eu vou responder parte da pergunta e aí a gente nós dois responde a primeira coisa que você tem que se ter em mente a pizza é que é cebola é que o componente de qualquer item eletrônico depende de sempre condutor e teve a crise dos sempre condutores então a mineração é o EZIC que é o especializado de minerar Bitcoin tem semicondutor ali então isso fez disparar o preço dos equipamentos e também quando o pessoal percebeu que valia o Bitcoin foram investindo mais com o poder computacional o que foi defasando os computadores mais simples como o o meu o seu o do Leandro o daqui do estúdio tudo isso porque o equipamento mais especializado consegue fazer o trabalho melhor então teve essa questão de semicondutores e da virada de chave por que que significa o Bitcoin mas o resto da história deixa com o Marcel também basicamente antigamente hoje ainda é assim você pode colocar o seu computador de casa pra minerar e você pode ser o grande felizardo de de repente fechar o bloco dificilmente você vai ter poder computacional pra isso sim mas você pode aí você vai receber todo o Bitcoin e as pessoas começaram a perceber que ele começou a se valorizar então você fala assim ó peraí se eu tenho um computador lá de casa o 286 e tô minerando Bitcoin e tá começando a valorizar e se eu comprar um 386 será que ele eu vou ganhar um pouco mais de Bitcoin vai aí você compra o 386 aí de repente eu compro o 486 e todo mundo começa a entrar nesse jogo porque começa a ver que o Bitcoin que valia 004 centavos de dólar começa a valer um centavo 10 centavos 15 centavos porque todo mundo porque são duas coisas uma é a mineração e a outra é a valorização dele todo mundo começa a aceitar o Bitcoin se chega um dia e todo mundo começar a falar se o Bitcoin não é super pra nada e ninguém compra mais e tal ele vai começar a cair automaticamente esse poder de dificuldade da rede diminui essas pessoas que mineram com esse computador bom vai começar a ter prejuízo vai começar a desligar a máquina e aí talvez você volte até um 386 de volta um risco muito remoto muito remoto mas é possível esse risco acontecer então tudo está atrelado à valorização do Bitcoin quanto mais o Bitcoin valoriza mais você quer ganhar dinheiro com ele e uma forma de ganhar dinheiro com ele é minerando é fazendo a validação das transações e aí você começa a investir dinheiro nisso aí começou só o que acontece antigamente era eu e eu sei de repente os caras com grana começaram a crescer o olho falaram e se eu também entrar nessa brincadeira e se eu colocar um milhão de reais nessa brincadeira pra minerar o cara colocou e ganhou muito dinheiro aí o outro você ganhou dinheiro então também vou colocar um milhão aí o outro eu vou colocar 10 e aí o negócio começou a tirar da gente a possibilidade de minerar aí a gente ficou meros mortais mas fazer um adendo cara lembra que a gente comentou que a China baniu a mineração e o poder computacional da China em relação aos países foi lá embaixo Estados Unidos assumiu a ponta recentemente mudaram a metodologia de pesquisa pra tirar os pools de mineração e tentar achar mineradores setorizados a China está com 21% do poder de mineração já se tornou a segunda mesmo proibido mesmo proibido mesmo proibido é aquele negócio aquele mesmo da internet vamos matar o Bitcoin hoje pela quinta pela quentésima obrigado obrigado quentésima vez eu não sabia qual que era eu não sabia qual que era você me salvou aqui e aí deu certo mas antes de você fazer a perguntinha deixa eu falar uma coisa aqui do mundo jurídico pra gente que é desse mundo jurídico eu vi uma reportagem hoje cara que o STJ ou STF não lembro agora qual dos dois estão adquirindo obras jurídicas de criptomoedas Bitcoin especial pra auxiliar nas decisões dos ministros o livro que eu vi que acho que foi o STJ mesmo que ele diria chama Aspectos Jurídicos de uma Professora da USP o STF tem um que é um compilado de entrevistas e mais outras obras então o lado econômico ele já é muito bem falado mas agora está batendo na porta do lado jurídico o TRF segunda região acho que agora na prova para o magistrado você tem que ter conhecimento de criptomoedas TRF quarta região quarta 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 região teve de blockchain criptomoedas teve também que eu vi o TCU com o BNDES fizeram um protocolo de intenções algo desse sentido pra começar a usar blockchain algumas coisas setorizadas do governo cumprimento de orçamento o negócio lá vai se espalhando sim isso e manda lá Fagner só perguntem Tendo todo esse conhecimento aproveitando o Pizzaday dentro das criptomoedas todas hoje a gente falou mais do Bitcoin qual que seria o próximo Pizzaday? Uai, 22 de maio de 2023 acho que hoje não tem eu acho que até entendi a sua pergunta não, eu também entendi porque hoje mudou então por exemplo hoje se você quer lançar uma criptomoeda você tem um negócio chamado ICO que é Inicial Coin Offering você fala assim galera eu quero lançar uma moeda que eu ainda não tenho ela direito e ela vai fazer isso e isso e isso alguém pode investir como o mercado já está tão aquecido já tem até site pra você fazer isso semelhante a um IPO no caso com ações mas se pensando assim no Pizzaday como uma transação pra fazer qual que seria um próximo muito interessante pra isso acontecer uma próxima jogada de marketing uma próxima jogada de marketing pra se comemorar uma outra coisa é assim é um marco legal essas moedas que não servem pra nada em tese que todo mundo compra e não serve pra nada pra que serve isso pra nada pra brincar às vezes é ela fazer o seu próprio Shiba Inu Pizza Day alguém aceitar essa moeda como troca porque realmente hoje não tem muito essa troca porque o que acontece a moeda ela busca uma outra coisa por exemplo o Ethereum busca ser uma rede pra que as pessoas façam transações e controlarem inteligência tem um tanto de coisa lá dentro falando em Ethereum o Vitalik falou que em agosto sai o Ethereum 2.0 mas isso vamos ver tem nos próximos capítulos aí essas outras moedas tem outros motivos ou não tem motivo nenhum de existir são tipo tipo um Bitcoin ou um Meme Coin poderia tentar fazer isso com alguma coisa tipo o Shiba Inu comprar um Shiba Inu mesmo é usar o Shiba Inu ou comprar um cachorro tá Shiba Inu ou por exemplo o Dia Mundial dos Animais é o dia que você coloca Dog Coin com os cachorrinhos lá reunidos e você tá fazendo alguma coisa comprei 10 Dog Coin vender pra sei lá salvei 10 Dog Coins de algum lugar sei lá é usei 100 mil Dog Coins pra salvar 3 cachorros de maus tratos é então às vezes o outro dia simbólico é o 3 de janeiro né que foi o bloco janeiro a criptomoeda depende muito disso né depende dessa exposição ela depende de repente de influenciadores falando sim e às vezes eu fico pensando qual que seria o próximo pizza day sem ser de dia 22 de janeiro qual que seria o pizza day de cada criptomoeda assim um barco pra que eles consigam deixar mais palpável falar nossa é possível nossa cara pra ser sincero eu não sei um bitcoin pizza um cripto day de outra moeda que o do bitcoin é o mais falado eu sinto sincero porque o bitcoin talvez o ethereum tenha tenha eu não sei as outras talvez tenha mas não sei se como troca é por mercadoria talvez seja o dia que a gente lançou a moeda a galera investiu o dia que o Vitalik fez a primeira transação é mas não necessariamente que não troca de uma mercadoria por uma pizza digamos assim talvez porque muitos são investimentos que não se buscam como o bitcoin ser uma moeda as vezes muitas buscam ser um projeto para a solução de um problema né então tipo ah uma busca ser a solução pra a ave lá que era empréstimos descentralizados e tal então ela busca fazer é então cada um tem uma ela não quer necessariamente ser a troca por mercadoria ela quer ser a resolução de um problema e talvez tenha o Crypto Day ah o dia que eu consegui resolver aquele problema foi o dia do meu marco inicial é Problem Solution Day é Problem Solution Day exatamente cravo é isso mesmo foi bem isso mesmo ou outra coisa que eu vi do mundo jurídico que parece que o Paulo Guedes tava querendo tributar o Comet Cryptos tipo troquei bitcoin por bitcoin cash nunca falei isso mas ele queria por exemplo pegar esse lucro aí eu vi parece um parecer que não seria constitucional alguma coisa assim polêmicos do mundo jurídico que sempre mas vai acontecer ô Marcelo fala isso não vai daqui a pouco muito dinheiro senhor muito dinheiro vou parar de apresentar vou parar de apresentar o podcast com você não se eu me recordo da direito cara parece que a Receita Federal lançou alguma coisa assim administrativo não mas mais cedo ou mais tarde a gente sabe disso é muito dinheiro tá tá navegando sem nenhuma tributação o governo vai olhar ali daqui a pouco vai olhar mesmo mais cedo ou mais tarde vai acontecer não eu concordo contigo isso é verdade mesmo são surpresas o que o que é importante é não ser eu falei são surpresas mas o importante é você não ser pego tão de surpresa assim até fazendo um paralelo acho que o Código de Processo Civil que fala não pode-se ter imprevisibilidade de decisões jurídicas então similar não poderia-se ter imprevisibilidade de decisões administrativas também mas nesse caso como é tributo a taxação é só você a Receita falar assim não isso aqui na verdade é esse tributo então a gente não tá criando nada então pega é exatamente ela só fala não isso encaixa aqui é só uma regulamentação infralegal é discutível até porque o poder da caneta tá com eles nós somos mero mortais e é isto só lamente só lamente Fagner mais alguma coisa ou o episódio seguinte Leandro além da pizza Leandro come a pizza aqui rapaz ele tá esperando desligar as câmeras então é isso obrigado agradeço a todo mundo por ter assistido espero que vocês tenham gostado da pizza como nós tá boa gente eu também agradeço Marcelo obrigado por a gente fazer esse episódio especial Fagner Fagner obrigado Leandro obrigado Leandro valeu por estar aqui pessoal eu vou repetir os recados do início pra reforçar curta se inscreva no canal ative o sininho compartilhe espalhe isso no whatsapp à vontade isso aqui não é recomendação de investimento não é pra falar que compra que vai dar certo não não é isso isso aqui é um bate papo descontraído tão descontraído que hoje já estamos comendo pizza em comemoração bitcoin pizza day e eu decorei a frase rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura agora Marcelo não vou gaguejar mais agora eu perdi minha frase perdeu a frase em entrada dele já é e eu espero que vocês tenham gostado no começo eu faço as brincadeiras pra deixar um pouco mais contraído um pouco de humor não ficar tão formal também e é isso nos vemos na próxima terça-feira às 19 horas no canal Papo de Cripto e mais alguma coisa ah peraí antes do boa noite boa noite antes do boa noite estamos com um total de zero doações nós estamos dormindo todo dia com a consciência tranquila no travesseiro aliás e vocês não estão como assumimos 100% do risco do negócio estamos com 100% de reais na verdade a gente tá debendo né a gente tá no negativo tá no negativo tá no vermelho viu é cada uma então a gente pede encarecidamente é isso mesmo isso vocês entenderam que faça uma doação no Pix ou no Piclis dependendo do meu corredor nunca deixe eu escrever Pix a chave é papodecripto arroba gmail.com vai cair na conta do Marcelo e dê suas sugestões também do que a gente pode fazer com o dinheiro que receber se precisa a gente presta contas e vamos ser felizes e vamos esquentar que eu tô com frio ainda e é isso Marcelo obrigado somente alguma coisa recordando mais alguém não e encerra hoje você então that's all folks falou